E aí família, salve salve, seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal Focado no Objetivo No vídeo de hoje, iremos falar de um rapper lá de Chicago que ficou conhecido por seus corres nas ruas Fica desse lado família, porque o vídeo tá muito irado Londres Sylvester, conhecido por todos os fãs e seguidores como KTS Dree KTS Dree nasceu no ano de 1990 em Chicago, Elinels Ele foi criado pelo pai Vicente Davis e pela madrasta Vonia Sylvester Pelo que circula por aí na internet, dizem que o pai dele foi baleado e morto por homens armados no bloco 6600 da South Michigan no dia 25 de julho de 2016 O pai dele também era membro de uma gangue lá de Chicago Portanto, KTS Dree já andava e conhecia bem as paradas das ruas por conta do pai dele KTS Dree cresceu com outros seus sete irmãos Devon, Hachown, Chanique, Nicky, Janey, Earl e Vicente Jr O irmão dele Devon, conhecido nas ruas como KTS Von, morreu em um acidente brutal que ocorreu depois da morte do pai dele KTS Dree frequentou uma escola primária para sua educação básica e mais tarde ele ingressou no ensino médio Logo de seguida, ele formou-se na faculdade Após a formatura, KTS Dree decidiu adentrar na cena do hip-hop Pois o cara viu que tinha um futuro na cena Ele costumava colaborar com artistas conhecidos lá de Chicago A certa altura, KTS Dree viu que precisava de fazer um dinheiro rápido Então ele começou a vender drogas e tudo mais No percurso da vida de Dree, ele foi preso várias vezes Mas foi liberado sempre que pagava fiança KTS Dree parecia querer seguir os passos do pai dele E tornasse um verdadeiro gangster das ruas Ele costumava aparecer nos videoclipes do seu irmão KTS Von E músicas como Kill to Survive e Street Music A carreira de KTS Dree durou muito pouco tempo, família Vocês sabem que é comum rappers serem assassinados por conta de rivalidades com outras gangues Casos como o de Nipsey Hustley, King Von, Tupac Shakur Que foram assassinados pelas dívidas das ruas KTS Dree completaria no ano de 2022 32 anos Mas infelizmente a vida do cara foi interrompida friamente KTS Dree foi morto a tiros no bloco 2700 da South California Avenue No dia 10 de julho de 2021 Como eu tinha dito lá atrás, KTS Dree em toda a vida estava sempre entrando e saindo da prisão O cara assim que era detido sempre tinha dinheiro para pagar fiança E foi exatamente isso que aconteceu no dia que ele foi assassinado KTS Dree havia sido preso por violar a sua liberdade condicional devido a uma acusação de arma de fogo em 2020 Logo que ele saiu da prisão, ele foi para uma zona onde as pessoas estacionam seus carros Supostamente alguém foi buscar ele à prisão para levá-lo para casa Assim que ele caminhava em direção ao assassinamento Dois carros lutados de homens armados abriram fogo diversas vezes contra KTS Dree Mano, pensa em uma chuva de balas, irmão KTS Dree foi baleado por 64 vezes O corpo do cara estava irreconhecível Ele sofreu ferimentos no rosto, nas pernas, na barriga, nos olhos, na cabeça Basicamente em todo o corpo Com esses ferimentos todos, claramente que ele morreu na hora, família Logo depois, ele foi levado para o hospital Montsinay Embora já tenha sido declarado morto no local No momento em que ele foi assassinado Ele estava com duas mulheres inocentes que também foram feridas Uma delas era uma senhora de 60 anos que levou um tiro no joelho E foi internada no mesmo hospital Mas graças a Deus, ela está em processo de recuperação A outra senhora que teria 35 anos de idade Estava bastante perto de KTS Dree A mulher sofreu um ferimento grave na boca e não sobreviveu A investigação desse caso ainda está em andamento E os polícias alegaram que o assassinato tem a ver com rixas de gangue em Chicago Porque véi, os caras que tiraram a vida dele deveriam estar muito putos Porque 64 tiros é foda, mano KTS Dree deixou a esposa e um filho Ele costumava postar várias vezes fotos com seu filho e a sua mulher Só espero que o filho dele não siga o mesmo caminho que o pai e o avô Porque mano, essa vida de gangsta é muito curta Mas uma parada é certa, família Gangsta não pode dar mole, senão já era Parece que a mulher de KTS Dree postou algo no Instagram falando que ele iria sair da prisão no dia seguinte Após pagar uma fiança de 5 mil dólares Então os rivais viram aquilo uma oportunidade única para fechar os olhos de KTS Dree para sempre E é isso, família Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final Se esse vídeo foi informativo para ti Não esqueça de deixar o teu like Pois o teu like é very, very, very importante, família Deixa também um comentário para fazermos aí uma interação bem foda, família E é isso, um forte abraço e até a próxima E é isso, um forte abraço e até a próxima